Lista de compras na mão para não esquecer de nada. Há menos de uma semana do Natal, muita gente ainda está atrás de itens para completar a ceia. Panetone, mais vinho, champanhe, mais coisinhas, né? Sempre tem alguma coisa que fica para o final, tem que correr atrás, né? Exatamente. Aquela velha dica de pesquisar ajuda bastante, porque comprar tudo em um mesmo lugar pode custar mais caro. O Procon realizou um levantamento de preços dos principais itens da ceia de Natal em 11 supermercados de Bauru. Os resultados mostram que, dependendo do estabelecimento, o preço de um mesmo produto pode até dobrar. É o caso da farofa pronta IOC. Entre o mais barato e o mais caro, o preço variou 108%. No caso do Panetone, tradicional nessa época, 74% de diferença. E o peru, carne que os brasileiros adoram na ceia, pode custar até 66% mais caro. Para o supervisor do Procon de Bauru, essa discrepância de valores ocorre por causa da proximidade das datas. Justamente por estarmos aí em cima da hora para a realização dessas compras, alguns fornecedores se aproveitando dessa situação da alta procura e às vezes pouco produto em oferta, subiram esses preços excessivamente aos consumidores que resolvem comprar de última hora. A Márcia sabe como não ser pega de surpresa na hora de montar a ceia natalina. Você vê um preço melhor no mercado, você pega lá. Você vê no outro, você pega no outro. Então tem que precisar mesmo. Tem bastante diferença de um para o outro. Uma dica para levantar os melhores preços é consultar as ofertas pela internet, antes mesmo de sair de casa. Vários mercados já disponibilizam versões digitais de seus folhetos de ofertas.